oi galera linda do meu coração gente como eu tenho prometido a vocês eu vou trazer um vídeo de resenha novamente hoje eu vou testar um vídeo de resenha vou testar dois produtinhos com você um vai ser da Avon e o outro não tem marca minha filha nem eu sei até eu queria saber mais não sei é verdade os produtinhos que eu te chamo vocês é esse da Avon dois em um curte, ultra leve é curte, 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 ultra leve que é batom e blanche batom blanche minha gente é top porque aqui é dois em um se for viajar leve as vezes não precisa nem não vou precisar usar blanche já tenho esse então é uma coisa assim boa né eu escolhi ele na cor nude porque então eu compro o tomato nude eu comprei esse na cor nude deixa eu abrir aqui para vocês olha só que ele vem 7ml é bem pequenininho aí um design bem bonito mas porém pequenininho gente esse aqui é o peito colocado porém ele não tem nome então não vou fazer a vocês o nome dele que não contém nenhuma informação ou aqui adiantar a pele para a gente mostrar logo os produtinhos né passei uma base e um leve contorno no maris aí gente ele assina uma esponjinha dentro que vai ajudar você na hora da aplicação eu vou apertar aqui para vocês verem a consistência dele é uma consistência grossa mas porém ele não é mate pelo menos do início não ficou mate eu vou passando diretamente com a esponjinha nas moções do rosto e tentei espalhar com ele mas como ele é pequeno eu optei por vir com a esponja espalhando melhor ele o que eu achei bom dele é que ele aceita camadas então você pode vir colocando camadas por cima que vai ficar bem claro mas eles têm outras opções para você escolher eu fui passando assim para ver se conseguia aceitar camadas e tudo mais e realmente aceitou eu fui aplicando até chegar ao limite que eu achasse que estava ok para ir passando os lábios tô aqui mostrando a vocês como ficou de perto bem suave a aplicação dele na boca é bem fácil eu borrei um pouquinho aqui mas eu fiz a cor de vista é bem fácil de aplicar porém acho que deveria ter pegado uma cor assim um pouco mais escura a moda talvez porém ficou bom mas ele é bem suavizinho mesmo viu porém a maçã ficou top eu já vim com pó translúcido para adiantar os olhos para não ter risco de manchar a pele vou escolher se azulzinho mas claro e vou vir a fazer uma bolinha no final e no meio do olho e depois vou vir só pigmentando essa sombra e esse fumo não é e aí a base natural look bege 2 para fazer um semi cut vou pegar um pincel pequenininho e vou aplicar essa base até a metade dos olhos depois depois de aplicar ela eu vim com a esponjinha no excesso eu vim completar a Ludurana pegando o tom azul e o branco mas eu vou começar com o branco aplicando onde eu apliquei a base 10 de 12 para assim quando eu apliquei o azul não ter como manchar porque essa sombra da Ludurana ela mancha muito vou vim aplicando esse azul do final até encaixar um pouco nesse branco mas não chegando muito no início e vou levar ele um pouquinho para cima vou pegar o momento ele já contém um fixador então já auxilia bastante vou aplicar ele a frente dessa coisa mais escura aplicou com um dedo e com outro vim espalhando porém o que eu senti é que ele é fácil de aplicar mas ele dá um pouco de pesão nos olhos como você fecha você sente um pouco ele meio que incomoda um pouquinho mas se você fazer aquela maquiagem que dê para espalhar ele bem fica top eu tenho que espalhar muito para vocês verem como funciona melhor dizendo o clitor trocado foi o resultado da maquiagem gente a minha cara dizendo que ia para padaria comprar pão com essa maquiagem e imaginando a cara do povo repare que o povo vem e não é dizer que a minha pão para comprar maquiagem mas gente espero que vocês tenham gostado esse foi o resultado final e volto aqui com vocês quarta-feira mostrando a vocês que estou fazendo esse movimento para mostrar a vocês que ele não gruda e nem ficou mato e craquelado nos lados então gente super ok super recomendo esses produtos